O livro é uma espécie de manual das eleições deste ano. As principais informações para candidatos e equipes de assessoria estão compiladas nas 132 páginas da obra. Essa é a quarta edição do livro. É uma obra simples, ela é procurando simplificar a legislação eleitoral de forma que os candidatos, as suas assessorias e a sociedade em geral possam ter um entendimento daquilo que pode ser feito nas eleições, o que não pode, o que é permitido, o que é proibido, enfim. Isso tudo numa linguagem muito simples, de forma a que as pessoas possam ter um fácil entendimento. Entre as mudanças nas regras eleitorais para este ano, citadas na obra, estão temas como o fundo de financiamento para campanhas e a propaganda eleitoral na internet. Outro assunto abordado no livro é a chamada fake news. O assunto, que já vem sendo debatido, deve receber uma atenção especial de candidatos, assessores e eleitores. Essa facilidade dos fake news, ela só vai ser tolida quando nós tivermos a educação dos usuários. Ela vai ser amplamente utilizada nessas eleições e deverá a justiça eleitoral ter ações pedagógicas muito fortes a esses que utilizaram o fake news, para que outros não se motivem a fazer. Quem pratica o fake news não pode passar impune, senão nós não vamos controlar nunca. E nessas eleições não será controlável. Me ajudarei os outros , o que你的 direitos tiveram o�이즈 pulls você L Avic studio um Safe no 일�o.